Olá, votos renovados e saudações, sejam todos bem-vindos à síntese informativa. Conflitos em torno da herança de Cundipahama. Nato exige investigação transparente ao alegado envenenamento ao opositor de Vladimir Putin. A herança deixada pelo ex-ministro da Defesa e General na Reserva, afeto ao partido em Pelhaco de Cundipahama, falecido no passado dia 24 de julho do corrente ano, está a gerar desavenças familiares entre os 13 filhos deste com os irmãos e sobrinhos do falecido, sob a Camunda News, de fonte próxima à referida família. Já o sociólogo José Fernandes considera que o presente conflito no seio da família Cundipahama motivado pela divisão dos bens deixado por aquele antigo governante deve preocupar a sociedade em geral face ao que o falecido general representou para o país. Essa é uma questão que preocupa a sociedade toda, primeiro pela figura e pela imagem de quem foi o general Cundipahama. Por mais controversa que sejam as opiniões sobre o papel dele e o desempenho dele, a marca dele na sociedade da Mulana, temos que olhar para aquilo que foram as suas realizações do ponto de vista positivo. Foi um combatente ativo no processo da reafirmação, não só no tempo de guerra, mas também no processo da consolidação da democracia e da paz, e o papel dele na mobilização social, no engajamento das comunidades que estavam no meio rural é inquestionável. Ele foi um grande orador, dono de uma palavra muito fácil e, portanto, foi uma figura de destaque dentro do métier político da sociedade da Mulana. Agora, as questões de herança são das questões chaves na nossa sociedade da Mulana. A gestão dos bens e dos meios que o falecido deixou. E, no momento em que nós estamos a chorar ainda, a família está a lamentar a morte de uma pessoa que se destacou, não só na sociedade da Mulana, como também em termos da família, temos que deixar que, de facto, o espírito do falecido repose para depois começarmos com o debate das questões materiais. É muito prematuro e eu acho que não é positivo para a alma e para o espírito do general Cundipayama, numa altura como esta, numa morte fresca e recente, começarmos a falar da divisão de bens. A divisão dos bens tem que ser feita de forma justa, de forma equitativa, sem que este assunto seja motivo de conflito dentro da família. Era o sociólogo José Fernandes. O secretário-geral da NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Gene Stoltenberg, exige que se faça uma investigação transparente sobre o alegado envenenamento de Alexei Navalny, o maior opositor do presidente russo Vladimir Putin. A confirmação de envenenamento de Navalny foi feita por médicos alemães, onde o opositor de Vladimir Putin recebe tratamento. O governo russo nega que Navalny tenha sido envenenado, mas o responsável da NATO diz não haver razão para duvidar das conclusões dos médicos. Já a comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos adverte ser crucial que as autoridades russas conduzam rapidamente uma investigação independente e eficaz, e em particular conclua se houve ou não intencionalidade. Estas e outras notícias os internautas e rádio ouvintes poderão acompanhar no portal de notícias da Camunda News. Gratos pelo carinho, mantenha-se deste lado. Gratos pelo carinho, mantenha-se deste lado. Gratos pelo carinho, mantenha-se este 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 lado.